Coletar pedrinhas em sonho, isso significa que em breve terminará um trabalho bastante importante, tudo isso para que possa desfrutar de suas realizações. Saiba que pedrinhas preciosas, elas podem ter outros significados, elas irão depender muito do tipo que foi encontrado no sonho. Quando a pessoa sonha em encontrar diamantes, isso significa que haverá boas notícias. Rubis representa o amor, tudo isso esperando a pessoa lá em seu futuro. Quando a pessoa sonha com Zafira, saiba que não haverá motivo algum para a pessoa se preocupar, pois alcançará tudo o que estará planejando. As esmeraldas, saiba que elas simbolizam uma paz espiritual, as opalas sugerem necessidade de paz e bastante equilíbrio. Quando a pessoa avista no sonho, outras pessoas coletando pedrinhas, saiba que isso pode significar que será convidada, convidará de algo na vida. Porém, quando a pessoa vê uma pessoa conhecida, ela carregando pedrinhas no sonho, saiba que ela não deve comentar sobre algumas coisas, principalmente coisas que ela não conhece. Quando a própria pessoa sonha que está carregando pedrinhas em sonho, isso significa que terá bastante dificuldades em guardar um certo segredo, um segredo que alguém pediu para guardar. Provavelmente estamos falando algo muito sério, algo muito importante. Curta, compartilhe e se inscreva, se ainda não é inscrito. Até mais.